Oi gente, acabei de vir lá de Sepetiba, eu fui comprar o creme que chegou de coco, mas ainda tá faltando o de banana, o de banana ainda não chegou lá. E também não tinha o shampoo e o condicionador de coco, mas quando chegar, aí eu vou buscar. Aí eu comprei o creme de coco, que eu vou fazer vídeo lá pra segunda-feira pra vocês com ele. Comprei essa tintura aqui, ó, da Maxton, esse é o preto azulado. E comprei a seringa de 10ml pra eu poder fazer o vídeo do shampoo bomba, eu vou fazer agora pra vocês. Aí foram essas coisinhas que eu comprei. O creme foi 10, a tinta foi 11 e esse negocinho aqui da seringa foi 3 reais. Bem baratinho, né? Então eu vou fazer o shampoo bomba agora pra vocês, que eu ia fazer ontem, mas ontem eu não tava me sentindo bem. Então eu vou fazer hoje e vou testar amanhã junto com vocês. Que aí amanhã sexta-feira é dia de fazer o cabelo. Gente, eu vou começar a fazer agora o shampoo bomba, então eu vou precisar de um shampoo transparente. O que eu escolhi foi esse aqui de bambu, que ele já ajuda no crescimento do cabelo. E eu amo esse shampoo. Então eu vou usar esse shampoo, aí eu vou usar 10ml de monovinhar, aí vai sobrar 10 porque são 20ml que tem aqui. Vou usar alecrim, vou usar cravo da índia, usar anis estrelado, vou usar anis estrelado, mais ou menos 10 a 12 unidades, vou usar gengibre em pó, vou usar hibisco, aí eu vou usar essa seringa que eu comprei pra poder fazer a medição que tem 10ml aqui, um funil, eu vou usar essa colher medidora pra eu impor os ingredientes dentro do shampoo. E vou usar esse potinho aqui pra mim poder tirar um pouco do shampoo, ó, senão não vai dar pra pôr, ó, que ele vem aqui em cima. Então eu vou começar a fazer agora. Vou tirar um tanto bom do shampoo. Ó, tirei uma vasilhinha dessa cheia. Acho que eu vou tirar quase cheia, mas vou tirar mais. Senão não vai caber os ingredientes, ó. Tirei esse tanto aqui, ó. Não tanto bom. Aí eu vou abrir aqui, ó. Ah, consegui abrir. Vou começar pelo monovinho. Ele vem assim. O certo é 1ml pra cada 100ml. Como tem 400ml, o certo seria 4ml? Mas eu quero ele mais potente. Então eu vou usar 10ml. Quase que a agulha cai. Tomara que esteja dando pra vocês escutarem, porque eu tô com o ventilador ligado. Porque aqui é muito calor. Ah, não. Tem que abrir aqui, ó. Eu já ia... Ó, tem que tirar essa tampinha, ó. Enquanto eu vou tirando, vou dar uma pausa aqui, porque vai demorar um pouquinho pra descer. Tava muito difícil de tirar com a seringa com a agulha. Aí eu pedi meu marido pra tirar aquele alumínio que vem, ó. Ele tirou pra mim. E colocou esse canudinho aqui, ó. De cotonete. Aí fica muito mais fácil, ó. Ó, rapidinho. Aí tirou os 10ml de uma vez só. Rapidinho. Sem esforço. Porque com a agulha tava muito difícil de tirar. Aí sobrou esse tanto aqui, ó. Eu peguei 10ml. Sobrou 10ml. Mas eu vou colocar aqui dentro do xampu, ó. Meu marido tá muito inteligente. Pronto. Eu tava sofrendo pra tentar tirar com a agulha. Aí eu fui lá pedir ajuda a ele. Aí eu vou colocar aqui agora o gengibre. O gengibre eu vou colocar como se fosse uma colherzinha de café. Ó, nessa medida aqui, ó. De uma colher de café. Aí, primeiro eu vou ter que abrir o meu funil, né. Esse meu funil é sem retrato. Colocar aqui, ó. Vai colocar uma colher de café. Uma colher de café. De gengibre. Pegar de 10 a 12 anis estrelado. Eu pedi 12 lá pro moço. Aí ele contou, ele falou que tinha 12. Porque eu pedi por unidade. Que é 16 reais 100 gramas. Aí eu não pedi 50 gramas não. Deu acho que 20 gramas. Aí deu 2 e pouco só. 2,80 eu acho. Aí, um. Esses reflexos que tá na minha câmera é porque meu celular caiu e quebrou a câmera da frente. Mas eu vou mandar trocar, ó. 2, 3, 4, 4, 5, aqui ele vem bem quebrado. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu vou colocar mais uns pedacinhos. Porque ele veio muito quebrado. Então não tem, na verdade, 12. Acho que eu vou colocar esse aqui tudo. Eu acho que a anise estrelada é muito bom com o cabelo. Então eu coloquei tudo. Eu coloquei as 20 gramas de anise estrelada. Aí eu vou vir aqui, ó, no alecrim. Eu vou colocar também uma colher. Mas eu vou colocar uma colher de sopa. Não vou colocar uma colher de chá, não. Vou colocar outra medida aqui, ó, maior. De alecrim, que também dizem que é ótimo. Eu tô fazendo a medida da minha cabeça, tá, gente? Porque eu quero esse shampoo bem potente. Ó. Só que ele é ruim de entrar. Ó, entrou. Ó, coloquei. Vou colocar cravo da índia. Cravo da índia eu vou colocar uma colherzinha de chá. Ó, uma colherzinha de chá. A outra é maior. A outra é de sopa. E hibisco. Vou colocar aqui o hibisco. Hibisco. Eu vou colocar como se fosse umas duas colherzinhas de... É, o hibisco eu vou enfiando assim, ó. Igual o anis estrelado. Que ele é ruim de entrar. Vou colocar como se fosse duas colherzinhas de sopa. Por isso que eu tirei bastante shampoo. Porque eu sabia que ia render bem. O hibisco também é muito bom pro cabelo. Agora eu vou tampar onde eu coloquei a tampa. Vou misturar. Bem. Eu vou completar com o shampoo. Ó, como que... Eu acho que ele vai ficar meio rosinha por conta do hibisco. Acho que nem vai precisar completar. Porque já tá vindo aqui em cima. Acho que eu vou completar só um pouquinho. Isso é um pouco. Aí ficou assim, ó. Aí eu vou ficar misturando ele bem. Que eu vou acrescentar mais shampoo. Tô batendo assim, ó. Que é pra misturar bem. Ele ficou assim meio amarelado por enquanto. Por conta do gengibre. Mas creio eu que ele deve estar mais avermelhado amanhã. Por conta do hibisco. Vou abrir aqui. Pra mim acrescentar o shampoo. É, acho que eu coloquei até muito shampoo. Pra uma hora que não entorre. E é isso. Aí ele ficou... Assim. Agora ficou ruim de misturar. Porque eu coloquei muito shampoo. Ele tá bem cheião. Ele fica bonito, ó. Que aí fica aparecendo as coisinhas dele, ó. Os alecrim. O cravo. Fica aparecendo. Aí eu vou enrolar nessa bermuda preta aqui do meu marido. Porque dizem que é bom enrolar em alguma coisa... Em algum pano preto. Aí deixar no escuro. E amanhã eu venho pra usar junto com vocês. Aí a gente vai ver se ele ficou meio vermelhinho ou não. Eu vou deixar aqui dentro da gaveta da minha penteadeira. É pra poder ficar bem escurinho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.